Sem você Eu ando largado na rua faz uma semana Minha vida jogada na lama E o que for disso tudo é você Procura sair de uma luz que ilumine os meus passos E no peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos de águas passadas Aí meu amor enche a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, sem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Tua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono E perfeito, total abandono Sem saída e pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Tenho medo Quando eu te beijei Sentir que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver pouca paixão Na verdade eu tô querendo é teu carinho Eu não posso mais ficar Aqui sozinho Eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento me levou Pra outra estrada No momento eu não entendo Quase nada Até pensei Em desistir Pra cima Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Eu vou querer Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Pagarinho de gosto Pagarinho de gosto Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou jogar Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Então te planteja pra você Pra você Pagarinho de gosto 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 Pagarinho de gosto